Nós temos o... Cartito! E bem-vindos a mais um Cartito do chefão aqui, Egg Golem. Eita! Que isso? Esse é o Eita Supremo. É pra pôr no final do compilado dos Eitas. Isso, o Eita Supremo. Pô, mas apertar Gil Gigante te ajuda muito, né, cara? Ela tem uma escada nas costas. E ela é lesada aí, ó. Ela espera, né? É. Bem easy. Nossa, parece uma CPU saindo o negocinho sem colocar o CD. Vrau! Ela pistolou, hein? Pistolou, pistolou. Ela fica cansada fácil, ó. É. Você também? Ela é de pedra, né, cara? Já era. Ah, não? Nossa, aqui tá na metade ainda. Não deve ter muitas academias que se adequam lá. Ah, era pra ficar lá agora. Olha, abriu o treco dela no meio. Será que ela sofre também pra encontrar a academia? Hã? Ela não, não, não é muito bem treinada. Porque não tem academia especializada, velho. Não tem academia gigante pra pessoas de pedra. Ô, Kai. Ainda não foi feito isso. Ele... Muito bom. Academia gigante pra pessoas de pedra? É. De preda? Vai apesar da preda Gil de pedra se exercitar. Puta que pariu. Meteu-lhe uma cabeçola. Tem que pegar uma vidinha aqui embaixo. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Parece um cachorro latindo na velocidade da luz. Vá, 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 vá. Eu não lembro agora como que eu pegava. Você tem que subir nas costas dela de novo, é isso? Só que tá difícil. Eu não sei, agora é de frente, na real. Com o Gabi? Só que ela me bate, olha lá. Eu não alcanço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar. Puta merda, galera. Fica nas costas dela. É, eu vou tentar. O que ela faz cimene agora? Aí, ó. Já vai correndo pra lá. Aí, Wilson. Ah, sabe. Lembro. Aí, moleque. Deu bom demais. Pra parar de ser tom. Soltou um teco ainda? É, não é difícil, não. Eu não sei nem porque eu falei que ela é a preta Gil, nem parece com a preta Gil. Porque você é o canela, cara. Não faz sentido, né, as coisas que eu fico. Não, meu. Por isso que é top de balada. Ah, deu bom, né, cara? Volta, Ronaldo. Tudo, tudo é pesante. Volta, Ronaldo. Rapidinho. É tipo... Produto Jequiti. Pisca assim. Volta, Ronaldo. Boa, moleque. Muito easy, né? Nossa senhora, vai dar... Porque eu sou o Sonic. Se não fosse o Sonic, o sofrimento ia ser muito maior. Foi. Você viu que com o Knuckles eu sofri pra matar aquele fantasma. É, é o seu tenão aí, ó. Mas quando é o Sonic, ixi, é top. Um ato. Ah lá. Viu ver o Sonic correndo? É engraçadinho essa cena. Ah lá, 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 lá. Ah lá, lá, lá. Ah lá, lá, lá. Ah lá, ó. É engraçado, porque... Ele cai pra lua? Esse jogo não tem quase nada de Manny. Igual os outros. Os outros Sonic são cheios de Manny. Esse daí não tem tanto Manny. É. Acho que o Iron Man ele zoou no presidente mesmo. Mas é um jogo bom. É, ó. É o seu preferido, né? É o Culto Pacas. Muito top. Já acabou o jogo? É. Você veio. Não, agora tem que destruir a... A fase espacial do Eggman. Achei umas três fases só. Ah é? Depois acaba? É. Nossa senhora, que que é isso? Tem um pedaço de cocô gigante voador. Vai bater nessa porra, Sonic. Ah, eu falei? É burro mesmo, hein? Tá que pariu. Bateu no Nescau cereal voador gigante. Eles brigando. What are you man going, colega? Olha lá. Ô, louco. Isso é tipo... Só que mais evoluído. Todo mundo junto. Isso que dá quando o Sonic vai pro espaço. Aí ele putaço, olha lá. Ele putaço com o Knuckles. Muito bom. Estou fazendo... Espeguiçando. Ai. É muito bom. Sonic, tudo puto. Ele fica se mexendo. Tudo como se estivesse nos anos 80. Assim. Dropou uma bala e tá maluco. Na pista de dança. É, então. Uma musiquinha. E aí como ele fala bonitinho, ele é um garotinho, né? Ele é. E ele continua falando com essa boquinha de chuparrola ali. A Tavesga. Oi, como vai você? Não tem muito tempo left before Eggman fire that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Destroy it. Yeah. Aí ele faz os men. Ele sabe de tudo. Olha lá. Tem que destruir todo o rolê. Ele tem a esmeralda master do caos aí. Puta, aí sim, cara. Essa é aquela que o canal de leilão de joia sabe. Olha que beleza essa joia maravilhosa. Você pode adquirir por apenas 80 parcelas de 8 mil reais. E fica ligado de tarde. Sim. E o pior é que a velha arada liga mesmo e compra. Sério? A velha arada rica assim. Uma vez eu fiquei assistindo pra ver se alguém comprava. Nossa. A porrada de gente comprou. Nossa. As velha arada assistem essa porra. É uns negócios muito caros, sabe? É feio. Que canal que passa aquilo? Ah, eu não sei. Olha que beleza circular maravilhoso você faz. Isso sempre passa naquele escalão falido. Acho que a gente vê nos horários fodidos da MTV. Sim. Quando não tá passando coisa de pastor, de igreja universal. É. Tá vendendo joia. Um é um, é outro. Sim. É isso, isso ou John Kleber. A TV hoje é isso. O que é top? Sonia Abrão. Sonia Abrão. Acho que é a Sonia Abrão que tá lá por aí. Hã? Acho que a Sonia... A Sonia Abrão ainda trabalha lá. Hum... Vendendo joia? Não, no programa da Sonia Abrão. Ah tá. Fazendo coisas de Sonia Abrão. Coisas de Sonia Abrão. Sonia Abrão. Eu nem sei o que esse porro faz. Eita porra. Essa fase tem um mini engraçadinho aqui nessa sala. Acho aqui... Não, não é aqui na próxima. Eu parei de falar aqui que eu tô prestando atenção no jogo. Quase que eu fiz besteira. Você ia ser sugado pro infinito? Ia ser sugado pro inferno do espaço federal. Que parola. Aqui tem uma sala... Essa sala é muito... Não. As melhores fases são desse bichinho aí. Ah, no Sonic. Ah, é? Eu achei a dessa é a mais legal. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau de novo. Tchau de novo. Olha lá. Dá pra fazer visão pra primeira pessoa? Achei que dava. Não dá. Dá pra subir. Olha lá. Ele fica... Morrendo mil vezes. Igual um tontão. Muito bom, né? Sensacional. Ah, tem que ir lá apertar o botão? Wilson, você tem o jogo dos Huggles do PlayStation 1? Então me vê essa pergunta do nada. Huggles do Play 1? É, que é de fase? Não. Não? Não. Puta, chapava a gente jogar isso. Você jogou isso? Joguei, joguei. Ó. Era de fase. Aí é bom, hein? Quando você falou pra gente jogar o jogo do Huggles... Você achou que era? Eu pensei que fosse aquele. Não sabia que tinha outro. Desculpa se eu te enganei pra sempre. Não, não. Tá tudo bem. Ele é bom também. Ele é bom também. Ele é... Ele só é... É bom, né? É... Tipo isso, né? Que jeito. Ele é um Mario Party... Assim... Triste. Da Rei TV. É verdade. Cara... É bom isso, né? Ele joga vários mísseis ao mesmo tempo. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Gosto do laserzinho. Como é que ele tá respirando no espaço? Ah, ele é um bicho. Tá nem aí com nada, né, cara? É assim que são os games de verdade. Quando ele não liga. Quando é só... É só incrível mesmo, é... Só no vape, vape. A musiquinha. Só no vape, vape. Você acha que eu... Vou me dar pro vencido? Nada. Nossa senhora, eu tô bocejando. Eu acho que isso pode ter sono, hein? Cara, você dorme muito. Eu dormo muito. Eu não durmo. É o inverno. Canela é impressionante, mano. Ele dorme demais. Dorme demais. Eu babei todo no colchão do Wilson. Oh... Não no dele, no que ele me emprestou. Não que a gente ia dormir junto. Vamos esquecer tudo que eu falei agora. Me faz passar vergonha! Me faz passar vergonha! Eu sou a tiazona, Wilson. A tiazona do Natal que fala E esse pintinho aí, cresceu, viu? Tá crescido, né? Na escola, como é que tá? Tiazona, mas tem a voz do tio Sérgio. Não, todos os tios têm essa voz. Mas você falou tiazona. Tá, então é um tiozão. E esse pintinho aí, como é que tá? Cresceu? Eu vi quando era um pequenininho trocando a fralda. Olha! Eita, aqui tá com o peruzinho grande. Só em vergonha, Wilson. Eita, peruzinho grande. Eu gosto quando você imita velho, porque parece muito meu vô. É, né? Só que não come uma voz. Meu vô é menos... Só no jeito. Ele é menos coisado. O tio, todos os personagens que eu faço foi porque as vozes... Eu já fazia as vozes antes. Só que aí eu encaixei as vozes que eu já fazia despretenciosamente em personagens. Aham. E o tio Sérgio é o mais fácil. Porque na minha cidade o que mais tem é tio Sérgio, sabe? Que é tiozinho caipira. O que você mais vê nas ruas? Pode crer. Em todo lugar que você vê. Ah, o pessoal tá falando desse jeito aqui, ó. É bom demais, viu? Você podia ver o resultado da Telecena pra mim? Nos computers. É. É bem assim mesmo. É muito bom. É muito bom. Você sabe que hora que começa o chave? Essa frase clássica do tio Sérgio. Você já ouviu isso? Alguém falou isso? Não, essa é do tio Sérgio. Frase clássica do tio Sérgio. Ah, tá. Ó, você pode me dizer que hora que começa o chave? O chave? Fui atormentado durante muito tempo com as pessoas falando isso aí também. Não, o que eu lembro mais do tio Sérgio é ele falando da Telecena. Vê no computer pra mim. É. O Noj é um que ama o tio Sérgio. É verdade. O Noj vai virar um tio Sérgio algum dia? Vai. Já tá quase lá. Todo mundo vai virar um tio Sérgio. Né? Eu às vezes me sinto mó tio Sérgio. Sim. Todos nós somos um pouco. Porque eu sou meio velho. Aí eu fico encanado. Sim, é. De festa. Eu não aguento festa. Não aguento jovem que aguenta dançar. Não, não. Eu quero ficar em casa, esse televisãozinho quentinho. No quentinho? Eu não falo nem por isso, nem por festa e tal. Eu falo por... Por ser um tiozão, tipo um cara velho tentando me entramar com o jovem. Ah, pode crer. A molecada tá falando de skate, né? De os dos menes. Aí eu chego com o jovem fazendo o mane de LazyTown. Aí eu me sinto tiozão que quer se enturmar. E o mane nem é tão popular. Mas faz tudo mane tudo errado mesmo. Mas faz, sabe? Muito bom. Bem assim mesmo. Aí eu me sinto um tio Sérgio. O cara só sabe falar de séries novas do Netflix. É. Não sei o que lá. Aí você manda... Vocês já assistiram TV Pirata já? Este era do bom, viu? Já assistiu o cacete do planeta? É, exatamente isso mesmo. É, você chega assim, você não consegue se adequar. Aí eu mesmo fico falando desses jogos velhos que ninguém liga mais. É, a molecada hoje é o meu lote. A molecada tá tudo no jogo novo. Aí eu fico, ei, ei. Mas eu lembro que... Você já jogaram Lolo aqui no Cartier? Não. É de computador, né? Então... É, aqui é só games e games. Games dos... Dos... Dos consolers. Mas nem o Rick e o Emerson. Acho que nem ele jogam, na real. É Não sei se ele joga. O Lol é jungo de gay, kakakakakak... Esse Mene, é retrô. É retrô... É bem retrô. Não faz sentido o jogo ser de pensouro uma prostora? É porquê... É porquê rolava muito das minas... postar fotos na casa dos namorados. Tipo, pega o namorado jogando o jogo, saca? Aham. O jogo é muito mais interessante que mulher. Ah, por amor! Aí, tipo, as minas ficavam fazendo pose na cama, sabe? Alguma coisa do tipo. E o cara jogando, aí postava foto, aí ele me trocou pelo jogo. E geralmente era sempre LOL. Pode ter. Aí acho que daí que saiu esse lance de falar que quem joga LOL é gay. Por causa disso, né? Nada, mas é que o jogo é muito mais legal mesmo. As namoradas que sacaniam YouTube, rapaziada aí, que se achava o top. Sim. Ah, mas o jogo é mais legal que mulheres. Mas pode acontecer qualquer um, é. É isso aí. Uh. 13. E.T., confirma. Eu vou zerar, eu vou zerar esse meme aqui. No próximo episódio, que será, você vai ver. O último episódio? Talvez? Acho que não, mas eu vou zerar. Vai, o Wilson vai. Ai, o Wilson vai!